A grande vitoriosa é a Marinette e realmente ela entregou tudo até agora e temos a prova de que ela vai continuar entregando na próxima temporada. Jú, Jú, Jú. É, mas como assim prova? Opa, 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 opa. A cena inédita da próxima temporada. Vocês topam ler? Ah, mas é claro. Então, vamos embora. Chegou o momento. Que maravilha, gente. Estamos aqui, né, com a cena inédita na mão. Vamos então lê-la? Vamos! Quarto de Marinette, dia. Marinette e Alia, de pijamas, estão olhando para uma tabela de duas colunas. Alia usa uma régua para apontar as fotos na coluna da esquerda. Alia. Então, o antigo detentor era conhecido como Hawk Moth. Depois, Shadow Moth e finalmente Monark. Sabemos que ele foi derrotado e seu Miraculous tem um novo dono. E o que sabemos sobre esse novo dono é... Alia aponta para a coluna da direita. Está vazia. Marinette segura a cabeça com as duas mãos, completamente desolada. Nada. Não sabemos nada. E ainda pior que antes. Alia se junta à Marinette na beirada da cama. Não é tão ruim assim. Marinette está nervosa. Está nervosa. Ela precisa se acalmar. Não, essa palavra aqui, Marinette, olha para a amiga devastada. Devastada. Devastada é forte. Não é? Não é forte. Dá para ver que ela está ali meio encucada com essa situação, que não era para estar desse jeito. Sim. Então, será que ela está ciente de tudo o que aconteceu? Essa é a pergunta que eu não quero falar. De tudo o que mudou? Será que é isso? Eu não tinha pensado nas possibilidades. E por isso, Alia está mais tranquila. Será que é isso? Será? Deve ser. Será que ela dividiu já isso com Alia? Será que ela realmente... Nossa, temos muitas teorias. Muitas coisas a pensar. Abre um leque de possibilidades muito grande. É. Mas e aí, Eric? Como é que você avalia a sua previsão? Eu fiz algumas previsões aqui, que talvez não tenham sido as minhas melhores previsões da vida, mas... Opa! Eu estou prevendo a chegada do último bloco. Eu estou certo? Que isso! Pois, volta.